É isso rapaziada, o vídeo de hoje é jogando Fall Guys, Console, Marquinhos, o Lombra Eterna e o Obal, é isso? Então meus amigos, só agradece, deixa aquele likezão, compartilha e vamos pra esse jogo rei bosta. Que o tanto do caramba. É o seguinte, Sole, pra você ir, você atira, você segura o cara, tá ligado? E se você pular e apertar o botão que atira, ele dá um pulozinho maior, pra se jogar, tá ligado? Tipo o carro vai lhe atropelar, você pula assim, tá ligado? Foi uma boa referência. Aí tem vários minigames, né? É, é tipo tanto mesmo, esse jogo é o satangu, véi. Ah, aí foi o que eu somei, esse aí é o que eu somei, fala pra tu rapaziada. É só correr, véi, só W, just W. A câmera tá grande? Tá, não tá tão grande assim, vai ser grande. Vai pra cima, eu sou azanta. Vai, 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 vai. Cadê Sole, cadê Sole? Levanta! Lixo. Deu um cara pro cara aqui. Tá ligado, né? Boda, não é possível, meu boneco é muito burro. Tu é um burro, cacto burro. É só, é só, Vick, tá? Meu Deus do céu! Não tô tiltado não, véi. Não tô tiltado não. Eu tô tiltado, cara? Sobe, 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 sobe. Classificado, que é isso? Tu classificou já? Classifiquei. Tu chegou no final? Meu Deus, o somei nunca jogou o jogo e já... Tô chegando agora, não é? Eu vou ficar de fora, vou ficar de fora. Não, não, não. Eu vou ficar de fora. Vai, time! Vai, time! Vai, time! Vai, time! Vai, time! Vai, time! Vai! Nossa, esse aí é só bom. Esse aí é decorar, decorar, decorar. Vai passar os segundos aí, vai mostrar os desenhos que tem no chão. É. Mas quando acabar os segundos, vai mostrar só um desenho. Aí tem que ir pra um quadradinho que tá. Ó, eu tô aqui, ó. Melacia, 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 ó. Eu já decoro. Banana, banana. Melacia, banana, banana. Banana, banana, melacia, 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 banana. Melacia aqui, banana, melacia. Melacia aqui. Ó, a anta! Teve um cal sozinho, velho. Banana, cereja, laranja. Banana, cereja, laranja. Banana, cereja, laranja. Banana, cereja, laranja. Banana, cereja, laranja, laranja. Banana. Sonho aqui, ô, doutor. Venha pra mim, venha pra mim. Caraca, pô. Quem caiu, quem caiu? Tô tão raro, pô. Cereça, cereja, laranja, laranja. Cereça, laranja, laranja. Uva, uva. Cereça, cereja, laranja, uva. Cereça, uva. Caralho, agora. Melancia. Cereça, cereja, uva. Melancia ali. Cereça, cereja. Eu não teria nada até agora. Eita, laranja aqui, né? Tô me empurrando! Caiu, caiu a galera. Me empurrou, eu sou. Tu me empurrou, eu acho. Tu caiu, foi chefe? Me empurraram, né, alguém? Me empurraram não, pia. Isso aqui é só ir pulando aí, a... É, isso aqui eu somei. Isso aqui só me segue. Isso aqui só me segue. Eu somei. Onde me ajudou muito aqui. Ai, ai, ai. Tô em segundo, hein. Oxi, por que que eu não consigo? Isso aqui eu somei! Ó, Marquinha, tá lá na frente, né? Eu sou o segundo. Eu sou o primeiro. Eu já vou pela direita aqui, velho. Já vou adiantar, velho. Meu Deus, eu fui segurar o cara. Deus castiga, velho. Eu tô aqui, vou subir agora. Chega aí, Marquinha! Vamos segurar os caras! Cadê, Solly? Segura, segura, segura. Segura aí, segura aí, segura aí. Vem, vem, Solly, vem, vem. Vem, vem, vem. Travou o cavalinho aqui. Ó, vou garantir, eu já vou subir foda. Qual é o teu número, Solly? O cara tá me segurando. É tu, meu amigo? 14,4,6, tô vendo. Joga bem, joga bem, joga bem. Bem mal. Bora, bora, bora. Amei esse rotativo. Aí vai aparecer os obstáculos. Aí, segura aí, direita, 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 eu tô no azul, no azul, ó. Pô, que deu ruim já, hein? Volta! Eu tô do outro lado, Thiago, tô no azul lá, velho. Meu Deus! Não, não, caí. Quem tá de bem, só eu aqui, velho. Tô só na marciosa. Ai, que f***, porra. Vai segurar tua mãe. Quem é tu, quem é tu? O dragãozinho, né? É nóis, é nóis. Ah, tem um negócio, tá avisando? É, saquinha, saquinha. Vamo pro outro lado, vamo pro outro lado, vamo pro outro lado. Aê, Marquinho! Qual é esse? Nunca joguei. Esse aqui, os caras vai passando e o piso vai caindo. Ah, tô ligado. Vim do futuro, eu sei. Me segue aí que eu sei, ó. O negócio é você empurrar os caras pra cair, velho. Eu já vou arriscar, olha aqui eu, ó. Doma. Foi livre. Não, vou pular agora. Caralho. Não, agora eu tô querendo que eu vá. Deve que tá segurando todo mundo, ó. NÃO! Eita, fudeu. Eu vou, hein? Vai, 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 vai. Não empurra ninguém. Caralho! Cheguei, cheguei na final. Cadê tu? Caí, caí. Meu Deus, hein? No finalzinho, o cara me empurrou, filha da... Primeira vez que eu chego na final, meu Deus. E agora o que? Bola? Futebol, futebol. Ah, nunca joguei. É o último esse aqui? Não, né? É não, é não, é não. Mas já tem a final. Não tem problema, vai, vai, vai. Relaxa. Não, mas era pra ser pá o número aí. É, gol, gol, gol. Eu tô errado. Iiii. Olha o goleiro ali, ó. Chamando o Chesky, vai. Deixa comigo. Deixa a porra na de gaúcha aqui, porra. Deixa a porra na de gaúcha aqui, ó. Soltei. Vai, cabecei, cabecei. Ele tá parado. Ai, gol. Gol, 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 gol. Vai pegar o... Eita, c... O que é isso? Ah, vai tomando o... Tem que ficar um goleiro, porra. Eita, porra, que era o goleiro? Ô, tem cara que é burro. Sai do meio, sua anta. Não dá pro Ronaldinho, cheguei, ó. Gol, gol, lá. Gol. Dois a um. Gol. Vou fazer, hein? Falta o meu, hein, família? Meu Deus do céu. É agora, Beg? Ai, não. Tamo na zaga, tamo ganhando. Tô aqui, tô bem. Chave o Guardiola. É. Aí, ó, minha mãozinha. Saudade. Três a um, tá bom. Sogrinha. Sogrinha, porra. Quatro. Outro, ó, boa. Boa, boa. Cinco, eu vou fazer daqui, ó. Boa, boa, boa. Vou ganhar, eu não acredito, meu Deus. Eu não acredito, velho. Meu Deus do céu. Nunca joguei esse. Como é que é, Marquinhos? É pulando também. Pulando e abaixando. Como é que abaixa? É, acho que é control. E abaixa? Não, ele se joga no chão. É, ele se joga, é. É só pulando. É só pulando. Olha os veios. Olha os veios. Seu já só ajuda. Broda, não é possível, não, irmão. Bem, eu fiquei um segundo vivo, meu irmão. Pulei. Control faz aquilo, velho. Control, velho. Broda, eu não acredito, não, velho. E aí, eu tô em primeiro aqui, God. Tô em primeiro. Não. Ah, filha da puta. Tô em primeiro ainda, tô em primeiro ainda. Cadê vocês? Sou um jeito. Para de bater, Anteca, que é tudo nóis, seus burros. Passei, passei. Vai, vai, vai. Foi eu, foi eu. Filha da puta. Não foi tu, não. Não foi tu, não. Não foi tu, não. Não foi tu na cabeça, não, cara. Não foi tu na cabeça, não, cara. Não foi tu na cabeça, cara. Eita, falta eu, falta eu. Meu Deus do céu, Berg. Ai, não vou, não. Caralho. Eu bato até em mim a bola, velho. Eu ponto igual a Sony correndo do mesmo lado. Caralho, bota não, Marquinha. 2-0, vale. Vai, Marquinha. O moleque do Marquinha mais feio que deu. Me atrapalha. Tu é leigo, é? Mas... Tô em último, mano. Não existe... Meu Deus, Marquinha é leigo. Meu Deus, é leigo. Pumbo, pumbo. Pumbo, pumbo. Aí, ó. Marquinha passou, Marquinha passou. Chegou aí, é muito fácil. Vai tomar. Se tomar chicotado aí, perdeu, né? Ah, mano. Meu Deus, tomou. Meu Deus! Meu, Ami! Pula, pula! Falta quem, Bob? Caralho, falta quem. Vai, bora, Bob. O cara voou longe agora, ali. Aí, ó. Os dois ficam um puxando o outro. Eles ficaram de fora? Não, não. Eles ficaram de fora. É, mano. Eu falei. Tem mais que falar o caminho, viu? Até a metade. Vou pegar a feira enquanto vocês estão aí. Vai, Marquinha. Marquinha já lembrou, velho. Vai, vai, vai. Opa. É ali, é só pular, ué. É certo que passa, Marquinha. Vai lá pra ponta. Marquinha. Vai, Marquinha. Vai, 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 vai. Vai, Marquinha. Meu Deus! Que pariu? Aperteu com o doente e pular, galera. Meu Deus! Bora, bora. Sai, sai, sai. Bora, bora. Eu ganho agora, eu ganho agora. Bora, 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 bora. Quietinho. Quietinho. Ah, esse eu somei, eu somei. O macete é só pular antes, hein? Tá ligado? É, não deixar chegar até a ponta pra pular, não. Pula antes que vai certinho, velho. Vai ver, eu vou ser o primeiro aí. ZK. Ó, ó, ó. Eu tô na segunda, ó. Eu tô aqui certinho, já. Ó, é só pular antes, ó. Ah, não, ah, não. Meu Deus. Meu... Eu fui esquerdo. Eu tô em primeiro, eu tô em primeiro. Pega, segura alguém. É isso aqui que tem que pular antes, rapaziada, ó. Eu tô aqui, tá? Fila da... Aí, voltou. Meu Deus, Gobi. Meu Deus do céu, absoluto. Meu Deus. Vota quatro. Vota eu. Eu sou o último. Sou eu. Sou eu, família. Sou eu, pô. Eu também. Ninguém passou. Só chefe. Olha a tela do rei agora, pô. Brother, eu fui o... Tá ligado? O último. Vou ensinar vocês o macete. Se eu for na primeira fila, eu ganho. Não, não comei. Esse é o macetezinho, ó. Fica vendo? Ah, f... Eu sou o... É 15 e 60. Olha o que eu vou fazer, família. Fica vendo? Tá vendo aí, pô. Meu Deus, tá chegando a lava, meu amigo. Eu perdi! É porque eu não queria deixar vocês esperando. Eu não queria deixar vocês esperando. Vai, vai, vai. Min, se gostou do vídeo, meu amigo, pô, deixa aquele likezão, compartilha, passa pra todo mundo que você conhece, faz amiga pros primos. Tá? Esse é o Fall Guys. É um jogo muito tiltante, porém, o cara dá bastante risada pra jogar com os amigos. É uma zoeiração. Então, fechou? Espero que vocês tenham curtido. Eu vou continuar aqui na live aqui, ó. World, fb.gg, barra, tchau, 2k, só cola e se liberta com a rapazinha da chua. Fechou, amantes? Obrigado, meu querido de sempre. Tamo junto, tamo together. Amanhã é vlogizada pra vocês. Tchau, tchau, tchau.